Bom, e é isso aí. Chegamos no interior do restaurante. Olha só quanta delícia, hein, rapaziada. O negócio aqui não é só gostoso, como também é muito bonito, hein. Olha só. Tá bom pra você isso aí, não? Ah, no fogão a lenha, hein, rapaziada. E ali tá ele, ó, o Jorge. E aí, Jorge, olha só. Isso é peixe, né? É, é peixe, parece frango, mas é peixe. Tá bom pra você essa pintura aqui, ó? Eita. Ó o Jorge, ficou até mais bonitão, ó. Top das galáxias. Bom, eu vou parar de tagar a relação, deixei a moto ali fora. Lá tá ela, a banco duro, do lado da motota do Jorge. Tá tomando um solzinho. Pra abastecer, a gasolina aqui tá sete e dez. Sete e dez a gasolina. Até que tá acessível, eu acho que é sete e dez, né. Se eu não estiver enganada. Bom, e é isso aí. Vou lá colocar a minha comida e daqui um pouco eu volto. Tá uma gostosa de comida, né, Jorge? Tava saborosa, hein? Rapaz, lanchonete e restaurante tartária. Tartária, é alguma coisa assim. Tartária. Gostoso demais, hein? Muito bom. Bom, mas é isso aí. Agora eu vou rodar um pouquinho mais. Agora é a minha vez de gravar o Jorge. Vou botar um pé aqui pra não conseguir subir. E vou pro começar a gravar. Bom, e é isso aí, galera. É que eu tava gravando um vídeo ali pro canal do Jorge. Rolê de domingos. Vai lá no canal do Jorge lá que você vai ver o vídeo que eu tava gravando aqui com ele. É por isso que eu tô dando risada. Bom, mas enfim. Vamo lá, Jorge. Valeu, Matheusão. Deus abençoe. Opa. Vamo lá, rapaziada. Uhul. Voltava a estrada novamente. Ai, quando eu cheguei aqui eu já tava cansado. Ah, tem que ligar aqui o bluetooth. Ligar aqui o bluetooth que eu tinha desligado pra ouvir os áudios. Que a galera tinha me enviado. Principalmente a galera do grupo de apoiadores do canal Max Silva Viagem. Que é o canal, é o grupo do WhatsApp. M&M's. Ó o Jorge aí. O Jorge tá lá no grupo também. O Jorge que é apoiador aí do canal M&M's. Deixa a carretona passar. Ó, ele já saiu da faixa. Isso aqui é carreteiro, hein? Continue na BR-381 por 123km. Isso aqui é carreteiro de verdade. Já viu. Já viu bem à frente já, hein? Bom, mas enfim. Aí tá o Jorge. Vocês acabaram de conhecer o Jorge. Deixa eu ver se tá tudo certo. Poço fechado. Outro poço fechado, mas esse poço tá vazio. Aí está o senhor Jorge. Bom, eu só abri um baú, mas eu guardei. Eu guardei o tripé. O que eu guardei? Será que você guardou o tripé? É, eu acho que eu guardei, né? Vou confiar que eu guardei. Eu tô meio o criqui, hein, rapaziada? Perguntar pro Jorge. Tô meio na dúvida. Você viu que você guardou o tripé? Eu guardei o tripé? Tripé? Tô com uma dúvida danada. Eu guardei o tripé? Tripé? É. Guardou, você até comentou que tava pegando. Pegou o casinho. Ah, verdade. Rapaziada, é verdade. Guardei sim. Eita bexiga. Aqui tem a mente devagar, hein? Eu até contei a história. Eu contei a história que... E quando eu tava lá no parque aquático do José, José Filho, ele tinha um pé de caju lá e eu usei o meu tripé pra eu tirar caju. Bom, mas enfim. Aí tá o Jorge. Eu vou pedir pra ele passar. Passa, Jorge. Passa. Tô te puxando, filhinho. Ó. Ó. Passa. Aí tá o Jorge, rapaziada. Ó. Motoca divina, hein? Bom, o Jorge pagou o almoço aí. Era R$33,00. É... A vontade. Você viu a pratada que eu peguei. E depois eu peguei mais umas costelas lá. O Jorge inventou de pegar por quilo. Mas ele se arrependeu. E mandou a moça cancelar. E foi lá e pegou umas costelas também. Então ele pagou o nosso... O meu almoço, né? O dele. Uma coca. Ahn... E também pagou o abastecimento aí, rapaziada. Vocês viram que... Bom, eu acho que vocês viram, né? Eu deixei a câmera de trás gravando. A minha moto fez R$34,92 por litro. Então pegou R$12,6. Rodei R$440,00. E o Jorge pagou o abastecimento aí. Eu falei que a gasolina era R$7,10. Mentira. A gasolina estava R$7,70. Tá bom pra você? Bom... Mas enfim... São 14 horas e 48 minutos. Percorremos no total 443 quilômetros. Estamos na BR-381. E estou fazendo uma viagem de moto para o Nordeste. Se você ainda não acompanhou os episódios anteriores, rapaziada. Tem uma playlist aí com todos os episódios. E essa playlist só tem de aumentar, hein? Então acompanha aí a nossa saída, né? A minha saída. Saí de Itacoaquecetuba. E estou indo para o Nordeste. Vou passar na Bahia, na casa da minha mãe. E o meu destino é até Carolina Maranhão. Até lá tem muito chão e eu nem quero pensar nisso. Eita, carretona divina! Vem um carro ali atrás. O GPS avisou que eu passei de 100. Mas eu vou entrar aqui. Tomara que o meu ódio não tenha ficado ruim. Mas eu acho que não ficou. Porque não está ventando tanto. Bom, mas é isso aí, galera. Não quero falar muito, porque o vídeo não fica muito grande. E depois eu concluo mais o que eu tenho que falar. Mas aqui eu vou entrar. O carro vem ali atrás, mas eu vou entrar. Carretona de 30 metros. É isso aí. GoPro, para de gravar. Bom, e é isso aí, galera. Chegamos aqui no pedágio. Encontrei aqui com o Yuri. Certo, Yuri? Yuri da Veste. Vamos meter marcha aí, então? Como que é? É um por vez que ela vai liberar? Está fechado ali ainda. E aí, então tu conheceu a Banco Duro? Estou vindo de Curitiba. Ah, está vindo de Curitiba? E conheceu a Banco Duro? Conheceu a Banco Duro? Olha o Jorge aí. Jorge está comigo. Bom, e é isso aí, galera. Ele passou por nós mais atrás ali. É o Yuri. É o Yuri da Kawasaki. Creio que ele deve ter um canal no YouTube também, que ele falou que é Yuri da Veste. E daí ele pagou para ir o pedágio para mim e para o Jorge. Estamos próximo da Serra de Igarapé. Agora são 15 horas e 13 minutos. Estamos no quilômetro, eu acho que 500 e pouco. Deixa eu ver, 590 e alguma coisa. É, 597. Ou seja, já andamos uns 40 e poucos quilômetros. Olha ele aí, está vindo aí. Show demais, hein? É isso aí, galera. Eu estava motivado antes a pegar uma moto igual a essa do Yuri aí. Que é uma Kawasaki Versys 300. É uma moto muito boa também. Mas a Banco Duro ia ficar com muitos ciúmes e eu resolvi permanecer com ela. É mandar um salve especial aí para o Wagner. O Wagner que é farmacêutico. Ele que tem uma Kawasaki Versys também. Ele que adquiriu aí a nossa camiseta da expedição. E o Wagner é um dos candidatos a ir comigo para o Atacama. Em breve eu irei ao Atacama, rapaziada. Só que eu estou me programando para eu ir para o Atacama com a Márcia. É lógico. E com a Banco Duro também. Mas a ideia é meter marcha lá com casais. Sei lá, uns 4, 5, 10 casais. E o Wagner está na fila aí para meter marcha junto. Junto comigo. Não só o Wagner, mas também o senhor Cleilson. Cleilson, lembrei de ti, hein? O Cleilson, que é membro do canal. E ele também está interessado em ir comigo para o Atacama, hein, rapaziada. Então, para você que não é inscrito no canal. Frear para o Jorge passar de uma vez. Porque ele não... Bom, e é isso aí, galera. Paramos aqui. Depois eu concluo o que eu estava falando com vocês ali. Parei aqui porque a bateria deu full. Esvaziou a bateria. E eu estou aqui com o... Juarez. Juarez. Fala para a rapaziada do YouTube aí. Onde é que nós estamos? Olha, eles estão aqui em Carvalho de Minas. Tem um Carvalho de Minas aqui na minha terra, aqui em Minas, aqui. E eu trabalho com os amendoins. E você está vendendo o que aí? Rapadura? É, amendoim que eu vendo. Amendoim? Amendoim. E como é que a galera faz para comprar o seu amendoim? Uai, eles... Geralmente eu fico no posto vendendo aqui os amendoins, né? Qual que é o posto? Qual que é o posto? É o posto Bistecão que chama. Posto Bistecão. Bistecão. E você conhece o Jorge? O Jorge é aqui da região, hein? É da região. Bom, mas enfim... Eu esqueci seu nome, ó. Juarez. Juarez. Juarez, né? Juarez, tu vai aparecer no YouTube, hein? Tem algum problema ou não? Um abração para todos os seus amigos lá. Não, você tem que mandar um abraço para a sua galera do Nordeste, do interior... Qualquer lugar do Brasil a galera vai estar te assistindo aí. De todo mundo. Um abraço para todos aí. Qual que é a sua raiz? De onde que você é? De Minas. Você é mineiro mesmo? Mineiro mesmo. Não tem nenhum parente para o Nordeste? Mineiro, uai. Mineiro, uai. Marra, rapaz. Que coisa, né? É isso. Mas enfim... O Jorge já comprou 20 reais aí de... De amendoim. De amendoim. Ó, de amendoim aqui, ó. Os amendoim. Isso aqui é do quê? Esse aí é de rapadura. É rapadura. E esse aqui? Leitininho. Leitininho. E esse aqui? E esse aí é de chocolate. Eita, um de cada. A gente faz com muito amor para vender para as pessoas. Eita, que bacana, hein? E você fica o dia inteiro aqui, então? Fico o dia inteiro. No Poço Bistecão, é isso? No Poço Bistecão, em Carmoop de Minas. Carmoop de Minas. De Gerais. Valeu, Jorice. Deus abençoe, hein? Bom, e é isso aí, galera. Aí tá o Jorge. O Jorge tá gastando dinheiro demais comigo hoje, hein? Já pagou o almoço. Já pagou o combustível. E agora mais golosema, né não, Jorice? Isso aí. Isso é que é patrão, né? Eu já vi que você tem um companheiro bacana, viu? Ah, esse... Gente boa. Esse companheiro aí é nota mil, hein? Valeu, Jorice. Deus abençoe. Deus abençoe a você também. Bom, e o Jorge tá chateado. Por que você tá chateado, Jorge? Ó, acabou a bateria do GoPro e agora... Como é que eu continuo filmando a lenda? O meu filme vai acabar. Ei, rapaziada, e agora? Como é que eu vou aparecer na filmagem do Jorge? Você arriou a bateria do homem. É, tem que comprar uma poderosa. Mas você trouxe a bateria de reserva? Ficou que eu tava as duas descarregadas. Ficou carregada, hein, cara? É, a minha descarregou e agora eu coloquei essa aqui, hein? Bom, mas enfim, agora vamos meter marcha que eu vou concluir o que eu tava falando, hein? Vou guardar meu salgado aqui que o Juarez vendeu pra nós. Ele falou que é uma delícia. Depois eu vou experimentar, hein? Aqui tá os acessórios que eu uso da câmera. Trocar a bateria logo das GoPro. E é isso aí. GoPro, parar de gravar. Bom, e é isso aí, galera. Agora nós vamos lá. Já troquei a bateria. Já guardei as minhas tralhas. E eu olhei. Realmente o... O tripé tá lá. Então eu não... Então eu não deixei ele lá mesmo. Opa! Já tá aí a primeira filhinha. Vamos lá. O Jorge tá bravo, porque a GoPro dele acabou a bateria. Eita! E aqui parece que choveu. Galera, sempre que vocês forem voltar pra pista, tem que prestar bastante atenção. Porque é sempre perigoso a gente retornar pra pista. Tem que tomar muito cuidado. Primeiro tem que andar um pouco no acostamento pra depois subir na pista. E tem que olhar, né? Porque se uma carretona dessa aí passar ralando em você, é uma queda na certa. Então tem que ficar esperto, né? Ah, eu ia falar do Atacama, mas mais pra frente eu falo. Nos próximos vídeos eu falo aí sobre a viagem pro Atacama. Que eu pretendo ir lá. E quando que eu vou. Vai acompanhando os vídeos aí que vocês vão descobrir. Aí atrás vem o senhor Jorge. Jorge, eu esqueci de trocar a bateria dessa câmera aqui, que também ia dar no osso já. Bom, e é isso aí, galera. Daqui um pouco nós voltamos. GoPro, parar de gravar. E é isso aí, galera. 15 horas, 59 minutos. É... 532 quilômetros percorridos. Mais um pedágio. Esse aqui é o último pedágio. Da BR-381. Vou pegar mais alguns, se eu não tô enganado, na 135. Mas esse aqui é o último pedágio. É, o Jorge tá pagando o pedágio. O irmão lá da Verses pagou a outra. Acabei de esquecer o nome dele. E... Aí ao fundo está a Serra de Igarapé. É, rapaziada. Olha só que espetáculo, hein. Serra de Igarapé. Rapaziada, eu vou falar uma coisa rapidão. Antes que essa câmera da frente desligue. É... Sobre esse negócio aí de você ficar parando no acostamento, certo? Por exemplo, você tá em rolê. 3, 4, 5, 10, 20. E você para no acostamento pra esperar o próximo. Não faça isso que você vai tomar uma multa. Não sei se é uma nova lei. Ou isso aí já tá revigorando há muito tempo. É que eu lembrei ontem, né. O Cabo Cora, ele é membro do canal. E ele tava falando aí sobre isso, né. Não só o Cabo Cora, também o Claudinei Águia. É o Sargento Cabo Cora, o Claudinei. Rapaz, eu tô gaguejando, hein. Quando eu começo a falar de polícia, eu começo a gaguejar. Então, ele estava falando que as câmeras estão multando. Então, quando você for fazer uma viagem em grupo, não pare no acostamento pra esperar o próximo. Meta a marcha, na moralzinha. Tenta ir na velocidade da via ou um pouquinho mais baixa. Mas não pare no acostamento que é multa na certa. Tranquilo? Alguém postou lá no grupo que acabou tomando uma multa porque fez isso. Foi no rolê. Foi esperar o companheiro enquanto estava no pedágio. Parou no acostamento. Tomou a multa. Bom, estamos em Igarapé, né. Ali no fundo é a Serra de Igarapé. Na verdade, estamos próximos de Igarapé. Então, só concluindo o que eu queria falar mais cedo. Aquele restaurante lá que nós almoçamos é um dos últimos. Se não for o último, pra cá praticamente você não vai encontrar restaurante na rodovia. Então, se você passar daquele restaurante, fica meio complicado pra você vir almoçar pra cá. Deixa eu ver se aqui é um restaurante. É uma lanchonete. Lanchonete de frango de ouro, se não estou enganado. Mas está fechado ali. Então, só concluindo aí o que eu queria falar mais cedo, tá? Bom, mas enfim. Aí atrás vem o senhor Jorge. Desde já quero agradecer ao Jorge. Depois ele vai estar vendo esse vídeo aí. Ele que é membro do canal. E ele patrocinou aí essa viagem com um tanque de combustível. Ou seja, banco duro pegou quase 13 litros e ele pagou o combustível. Não só pagou o combustível, também pagou o almoço com aquela coca deliciosa. Então, agradecer aí ao senhor Jorge. Jorge que tem um canal no YouTube. Rolê de Domingo Motogrupo. O mesmo nome também é no Instagram. E assim que eu descer a serra, eu vou me despedir dele. Que ele vai pra um sítio. Ele que falou que acabaram de adquirir um sítio. Aqui na região. E a Célia já está lá. A Célia aqui é a esposa dele. E vamos descer aqui a Serra de Garapé, rapaziada. Esse lugar é fantástico. Lindo demais. Eu acho bonita, hein? Essa Serra de Garapé. Aí ali do outro lado é um restaurante. Um restaurante e uma lanchonete, né? Você sobe até a serra. No topo da serra tem aquela lanchonete ali que... Bom, pra mim é um preço acessível por lá, né? Bom, mas enfim. Vou despedir do Jorge mais à frente. Só que antes de nós nos despedirmos, Nós iremos nos encontrar com o Edinaldo. Edinaldo Fernandes. O Edinaldo Fernandes, que é membro do canal. E vai dar um apoio pra mim essa noite. Aqui na região de BH. Eu pretendo ir em Santa Luzia. Santa Luzia, eu acho que é um bairro de BH. E o Jorge mora em Betim, eu acho que é uma cidade. E o Edinaldo Fernandes, ele mora em Esmeralda. Então nós vamos passar a noite lá. Só que antes eu vou pegar as camisetas com a Flávia no bairro de Santa Luzia. Certo, rapaziada? É 16 horas, 4 minutos. Percorremos no total 539 quilômetros. Estamos na BR381, na Fernão Dias. Estamos metendo marcha para o Nordeste. Estou fazendo essa viagem de moto para o Nordeste. E a moto é essa. Uma Daphra Next 250 2013. Com 208 mil quilômetros percorridos. Mandar um salve especial pra o professor Mark Stork. Ele que fez o motozão da Daphra Next que está aqui gemendo. Eita moto boa, hein rapaziada? Ó, quilômetro 537. Carretona com força, hein? Olha só. Que paraíso. Bonito demais. E aqui atrás vem um carro, diminuiu a velocidade. Bom, e é isso aí. Polícia Rodoviária Federal a 500 metros. Para concluir esse vídeo, um salve especial aí ao Cabo Cordeiro. O Cabo Cordeiro que é policial da ROCAM. Ele que tem um canal no YouTube. Chama-se Cordeiro. O canal dele. Ele está postando bastante viagem lá no canal dele. Então, acessa aí no YouTube o canal do Cabo Cordeiro. E também um salve especial ao Cabo Cora. Cabo Cora que também é da ROCAM. O Cabo Matos que é policial rodoviário. Ao sargento Claudinei. Ele que é sargento. Ele é coordenador, se eu não estou enganado. Treinador, coordenador. Alguma coisa assim ele falou. Desculpa aí Claudinei. Foi mal, hein? Ao Borsa que também é da ROCAM. De Recife, Pernambuco. Ao Aquino, né? Ao sargento Aquino. Ele que deu um apoio para nós lá no Rio Grande do Norte. Ele que mora em Mossoró. E também ao Ubirassi. O Ubirassi também que é sargento. Bom, e é isso aí. Está dado um salve para toda essa rapaziada que acompanha os nossos vídeos. E também ao senhor Jaguarão. Que é o Flávio. Flávio que é do Rio Grande do Sul. Que é um militar aposentado. E é isso aí rapaziada. Já falei demais, hein? Quando chegar mais na frente nós voltamos. GoPro parar de gravar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, e é isso aí galera. Já chegamos aqui em Igarapé. É isso? Igarapé. Chegamos em Igarapé. Já vou estar filmando aqui porque o senhor Jorge tem um compromisso, né Jorge? Infelizmente o Jorge vai ter que deixar nós. Ih, já encontrei com a lenda aqui que é o senhor Edinaldo. Certo, Edinaldo? Certo. Vira aí pra mim ver o brasão das costas aí, Edinaldo. Pra mim toda rapaziada. E esse motoglube aí aqui? É o motoclube? É o motoclube. Mas não tem nem a sigla aí, pô. É o motoclube da Igreja Padrangular. Ah, da igreja. Porque normalmente tem MG ou Moto G, né? É o motoclube. É o motoclube. E é o minissete também da Igreja Padrangular. Ah, é isso aí. Bom, só pra liberar o senhor Jorge, desde já, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A última vez que eu encontrei com o Jorge, ele foi aonde? Foi em Eloy Mendes. Eloy Mendes. Foi lá pegar o Covid juntamente comigo. Nós fomos em Eloy Mendes. Eu, ele, a Márcia, a esposa dele, que é a Célia. E fomos no restaurante almoçar. Todos felizes da vida. Isso foi no sábado, meio-dia. No domingo já tava todo mundo cambaleando já com Covid, né Jorge? É, e no domingão, aí no sábado à noite, nós voltamos aqui pra Betim. Nós fomos até Betim. Passamos a noite na casa do Jorge, que pagou uma pizza dos deuses pra nós. Ô, pizza gostosa, hein? Aí no outro dia, nós fomos em Três Rios. Ou seja, ele rodou praticamente 1.200 quilômetros, da última vez que eu encontrei com ele. E hoje ele rodou pouquinho, né? 250, mais ou menos, né? 290. E vista a última vez, foi mamão com açúcar, né? Bom, mas ele já... Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo patrocínio aí na viagem, que Deus te abençoe. E logo logo o vídeo vai estar disponível, como você é membro e o senhor Edinaldo é membro, logo logo eu vou estar editando o vídeo e vocês vão acompanhar aí. Talvez na segunda ou na terça-feira esses vídeos já estão disponíveis já pra vocês estarem acompanhando. Certo? Camisa bonita. Ah, a sua, né? Vou pegar a sua também, né, Ed? Eita o Fernandinho, né? É. O meu prazer foi meu. Eu vou acompanhar essa lenda aí, né? Ah, já tem como é, né? Não tem isso. Ele dá um motivo, né, cara? Muita história bacana. Bom, eu não sei se eu filmei a moto do Jorge, mas eu vou filmar aqui rapidão e já vou aproveitar e aproveitar e filmar do Edinaldo. Essa aí é a moto do Jorge. Ele falou que é uma GS850 2000 e... 2021, 22. 2022 edição? É, 40 anos. Edição 40 anos, hein, rapaziada? Olha só. Ele vem aí o tempo todo atrás de mim e eu vejo só os protetores de mão que se destacam demais, hein? Bom, eu já filmei ele na Serra de Garapeca, ele tava descendo. Então, se vocês quiserem ver esse vídeo, como é que faz, Jorge? É, eu vivo lá no canal, né, do YouTube, é Rolê de Domingo. E no Instagram? Também, Rolê de Domingo. É isso aí, é só acompanhar lá no Instagram. Bom, aproveitar aqui e apresentar a Banco Dura aqui do senhor Edinaldo. Que ano que é a tua Banco Dura, Edinaldo? 2013. 2013. E tu tem um canal no YouTube? Tem, não. Tem, mas era mais voltado pra Viola. Ainda não tem nada. Ah, que eu tô vendo um GoPro ali, porque eu não sabia que tinha canal no YouTube, não, hein? 2013, e ela? 2013. Quantos mil quilômetros a bichona tá? 110. 110, tá quase igual a minha, hein? É, tá vovó. E esses discos aí, Margarida? Tá parecendo uma florzinha na estrada, hein? Mas esses discos aí é de que moto? Não sei, eu comprei ela sim. Já pegou com esses discos já? Já. Ah, disco Margarida, hein? Eu nem tô filmando, ó. Bom, mas é isso aí. Deus te abençoe, Jorge. Vou te liberar aí, que você tá com pressa. E agora eu vou ficar aqui no comando do senhor Edinaldo. Beleza. É isso aí. Ah, vamos tirar uma foto. E é isso aí, galera. O Edinaldo ficou todo tímido agora, hein? Chegamos aqui em Esmeraldas, com S, que eu não tava pronunciando com S. Chegamos aqui na casa do senhor Edinaldo, que tá dando um apoio aqui pra mim na persona. Esta noite, é certo, Edinaldo? Certo. Já quero agradecer ele. Eu ia lubrificar a corrente da moto, mas eu deixei pra fazer isso amanhã pela manhã. Ainda tá esfriando o motor, hein? Bom, eu rodei hoje 711 quilômetros, vou ver se eu gravo um vídeo ali explicando algumas coisas pra vocês. Mas antes eu queria agradecer aí o senhor Edinaldo por ser um membro do canal. Ele falou assim, Max, você devia postar vídeo todos os dias. O que que eu falei aí, Edinaldo? Só ser membro do canal, né? Eu falo assim, a galera que é membro já tem acesso a todos os vídeos. Não seja por isso. Aí foi lá e pumba, tornou-se membro. E hoje a gente tá aqui, recebendo um apoio desde já. Muito obrigado. Ele que tá inaugurando aí a nossa camiseta. Já pegamos as camisetas, já fomos lá em Santa Luzia. E aí, como é que ficou a camiseta, Edinaldo? Ficou ótimo, 100%. Muito boa. E as faixas aí da BR? Da rodovia? Para alguns é uma reta, mas para mim é uma curva. Bom, vamos subir lá, né? Que nós vamos apresentar a tua esposa, né? Qual que é o nome dela? Vamos lá, Del. Del. Cadê ela? Pegou a camiseta? Peguei. Peguei a camiseta para ela também. Vamos ver o que ela tá preparando para nós lá, né, Edinaldo? Vamos lá. A boca toda ali. Aí tá banco duro dele descansando, hein? Hoje eu rodei 711 quilômetros. Amanhã eu ainda não sei onde é que eu vou ficar. Só sei que hoje eu estou aqui. Bom, e é isso aí. Aí tá ela. Preparando um rango para nós, hein? Ô, Del, a gente trouxe uma camiseta para você experimentar aí, para ver se vai dar certo. O Edinaldo já está com a nossa camiseta aí. E ele falou que essa camiseta aí dá certo para você, hein? Será que vai dar certo? Vai, vai. Bom, depois nós vamos descobrir aí, né? Tô, 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 tô. Bom, nada. E o Edinaldo já trouxe uma tentação aqui para nós, hein? E aí, fritou um peixinho para o Edinaldo, Odel? Fritamos. Ei, Edinaldo, é hoje, hein? Olha só. Eita. Mas tu não falou que estava de regime? Estou de regime de peixe. Regime de peixe. Gente. Bom, e é isso aí, galera. Só para encher o saco mesmo e daqui a um pouco nós voltamos. Bom, e é isso aí, galera. Só para finalizar esse vídeo, eu vou tentar passar todos os dias os gastos que eu tive no decorrer do dia. Com a viagem, alguns perrengues, alguma coisa que vocês já acompanharam. Graças a Deus hoje não teve nenhum perrengue. Só estou dando um exemplo, se por acaso tiver perrengue, alguma coisa. O único perrengue que eu vi que hoje, que as filmagens ficaram meio atortas, eu percebi que a câmera estava meio afogada. A filmagem que eu fiz com a câmera traseira não ficou com uma estabilização muito boa. Não sei se eu consigo manter a gravação com ela. Eu ainda vou ver. Vou estudar direitinho, porque eu percebi que tem algumas vibrações. Deixe aí nos comentários se eu devo ou não prosseguir com a filmagem traseira, porque não tem uma estabilização muito boa. A frontal até que vai, mas a câmera que está no capacete eu percebi que ela está meio torta. E já faz tempo que eu estou tentando acertar ela, porque ela está meio de lado. Mas eu acho que amanhã eu já consigo dar uma melhorada. Eu percebi que ela está com uma folga e ela acaba ficando torta. Bom, mas enfim. Bom, e é isso aí galera. Eu vou interromper esse vídeo rapidão, só para vocês entenderem que eu estou falando das câmeras, porque não vai parar por aí. Para eu tentar centralizar a câmera, porque a imagem estava muito torta. Estava de lado, fica penguendo de lado. Então eu tive que mandar os vídeos para um outro programa, desse programa mandar de volta para o KineMaster, para eu poder acertar a imagem, porque estava muito torta. Então por esse motivo eu já ia usar essas bordas pretas, essas bordas negras nos vídeos. Mas por esse motivo eu tentei esconder um pouco a imagem, porque ela estava torta demais. Mas enfim, só para vocês entenderem. E aí uma outra coisa. Eu estava gravando, depois que eu encontrei com o Jorge, tanto na câmera traseira quanto na frontal. Mas por um motivo que eu ainda não sei, os arquivos não estão aí. Tranquilo? É isso aí. Vamos continuar com o vídeo. Hoje teve dois abastecimentos. Eu abasteci lá em Itacoa, quando eu saí de casa. Foram R$69,00 que eu fiz o abastecimento lá. E quando eu encontrei com o Jorge, acabei abastecendo novamente. Deu R$97,00 e o Jorge acabou pagando o abastecimento. E também almocei lá, naquele posto Taftari. Nome difícil de pronunciar. A refeição lá deu R$38,00. Na verdade, a gente calculou mais ou menos isso. Que deu R$38,00 nas minhas contas. Porque foram R$33,00, mas a Coca... Bom, mas enfim, o Jorge acabou pagando também aquela refeição. Então, quanto que eu gastei hoje? Hoje eu gastei um total de R$204,00. Hoje eu estou aqui na casa do Edinaldo. O Edinaldo que é membro do canal. Então, hoje eu estou passando a noite por aqui. Não vou ter gastos com alimentação. Já jantei no 0800. Um peixe divino. Um jantar maravilhoso. Uma sobremesa top demais. Então, hoje eu estou passando a noite aqui. Então, não vou ter gastos com hotel oposado. Então, hoje foi um total de gastos de R$204,00. Sendo que eu gastei R$69,00. Porque... Ah, não. Eu gastei R$69,00 mais o café. Então, deu R$72,50. O restante foi o Jorge que pagou. E o senhor Edinaldo está dando um apoio para mim hoje aqui. Tranquilo? Então, só para finalizar esse vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido. E só lembrando para você que não é inscrito no nosso canal. Não custa nada. É de graça. Vai lá. Se inscreve no canal para você que não é inscrito. E quiser acompanhar a nossa viagem dos vídeos que ainda não está disponível para a galera do YouTube. Torne-se membro que você terá acesso a esses vídeos. E também as próximas viagens que vamos estar fazendo. Tranquilo? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até amanhã. Fui. Pepe. Tchau. 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 Tchau.